Oi, gente! Está no ar o segundo episódio do nosso quadro Dia de Beleza, se você caiu aqui de paraquedas. Esse é um projeto que eu iniciei agora nesse ano de 2020 e na verdade é um sonho, assim, algo que eu queria colocar em prática já há muito tempo e nesse ano eu decidi fazer acontecer, que é um dia de beleza, né, de fato, com uma seguidora. A gente escolhe uma seguidora daqui de Unaí pra participar e ter esse momento especial, né, esse dia de beleza pra cuidar do cabelo, da pele, maquiagem, enfim. Cada episódio eu quero trazer algo diferente. Pra quem chegou aqui agora, eu vou deixar o primeiro episódio nos cards pra vocês acompanharem tudo. E se você é daqui de Unaí, acompanha o meu trabalho e quer participar desse dia de beleza, eu vou deixar o link do formulário aqui na descrição. É um formulário bem completo, então respondam com calma, respondam tudo direitinho que a gente está de olho. E no episódio passado a gente cuidou do cabelo da Laila, né, cortou, fez as luzes. Eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês, né, eu tô sempre lendo os comentários, eu fiquei muito feliz em saber que vocês estão gostando, que vocês estão se sentindo representadas, né, pelas meninas. E essa é a ideia mesmo, né, fazer com que vocês que moram longe se sintam aqui, né, também nesse dia junto com a gente. E hoje a nossa convidada é a Ana Luíza. Minha chará, né, Ana? Ela tem o cabelo crespo e a gente vai mudar algumas coisinhas por aqui, então bora lá ver como que vai ser esse dia. Oi, meu nome é Ana Luíza, eu tenho 16 anos e eu fui escolhida pela Ana Lídia pra estar no quadro. Eu tô muito empolgada por hoje porque tô precisando de um corte no meu cabelo, né, vamos fazer um corte. O corte você tem vontade de fazer mais camadas ou tirar no comprimento, deixar mais curtinho, como que é? Eu tenho vontade de fazer só camadas, não tirar muito no comprimento. Não tirar no comprimento. Ó, tipo, que o seu cabelo é crespo, né, é tipo 4B, vi no formulário. Gente, eu leio tudo, tintim por tintim. E é legal pras meninas, né, que tem o cabelo tipo seu pra se inspirarem, porque você não quer tirar muito no comprimento, né, você só quer fazer mais camadas e tal. E a gente vai fazer uns tratamentos bem diferentes também. E é isso, bora lá? Oi, eu sou a Gabi. Eu faço parte da equipe especialista de tratamentos aqui da Dondoca. Hoje eu vou fazer a avaliação do cabelo da Ana. A Ana tem o cabelo crespo, o couro cabeludo geralmente é mais ressecado. A gente vai fazer uma argiloterapia. A argiloterapia, ela é um tratamento que serve pra purificar o couro cabeludo. Ela é feita com argila e óleos essenciais. E depois, no fim, a gente vai fazer uma umectação, um pouquinho de acidificação. Até eu quero fazer essa argiloterapia um dia. Muito legal. Então vamos. Ana, deixa eu te perguntar, você já passou por transição capilar? Sim, né? 5 horas. Nossa, tem bastante tempo então, né? Legal. Gente, estávamos aqui gravando. De repente, encontramos a Ingrid. Você é da onde, Ingrid? Arinhos. E ela me acompanha, acompanha o canal. Há muito tempo. Amo os vídeos dela. Tá, tá. Gente, a Gabi terminou de fazer o tratamento aqui no cabelo da Ana, né? Fez toda a argiloterapia. Fez toda a argiloterapia, os olhos vegetais. É algo assim, bem detalhado. Fiquei bem interessada. Eu quero fazer no meu cabelo um dia. Me contem aqui nos comentários também se vocês querem, né? De repente, eu posso até trazer um vídeo mais detalhado sobre esse tratamento com argila e olhos. E agora, enquanto está agindo no cabelo da Ana, a gente vai fazer uns cuidados com a pele dela, né? Que ela tinha falado que tem bastante acne, que queria cuidar mais. Então, a gente vai fazer uma máscara usando argila também, né? A gente tá toda na argila hoje. E aí, eu vou mostrar todo o passo a passo pra vocês. Mas é um tratamento facial que eu gosto bastante e que ajuda muito pra quem tem pele oleosa, pra quem tem acne. Bora lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, a máscara tá agindo, né, no cabelo da Ana Um outro tratamento, a gente fez uma acidificação com uma equitação agora Uma acidificação mais nutritiva E, neste momento em que a máscara está agindo, nós fizemos uma pausa aqui pro lanche Temos várias gostosuras aqui do Rico Café E eu vou mostrar pra vocês Sério, gente, venham pra Unaí, venham tomar café comigo Olha só que delícia Nossa, outro cabelo Sem tranquilizar, tem creme, sem nada Uhum Uhum A Ana já cortou o cabelo, gente Tá muito linda, sério Tô ansiosa pra mostrar tudo pra vocês E agora viemos aqui, a Priscila Rodrigues vai fazer a maquiagem da Ana Gente, eu vou deixar o link do Instagram da Dondoca, da Priscila, tudo aqui na descrição, tá? Elas são nossas parceiras nesse projeto E agora a Priscila, né? E agora a Priscila vai fazer a make aqui na Ana Ah, ela já fez a sobrancelha também, ficou linda E é isso, bora lá Tchau, 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 tchau E aí 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 Ah, o que você achou do resultado final? Nossa, eu amei Gostou do cabelo, da make Gente, ela é muito fofa, ficou parecendo uma bonequinha Obrigada Um beijo, gente Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Tchau!